A gente tem pouco tempo pra viver, certo? A gente tem pouco tempo pra ser feliz. Então esse tempo que eu tenho, eu gasto meu tempo querendo ser feliz, querendo viver a minha vida. E isso é uma vontade, um exercício e um dever que eu faço todos os dias por mim. Porque tudo isso aqui é passageiro e a gente já não vive nada. Eu tento colecionar momentos, histórias, boas lembranças, contos pra eu relembrar quando eu estiver velha. Eu já não quero mais colecionar coisas. A minha felicidade é o agora. Eu já tento e me esforço pra eu não me preocupar com o futuro. Porque o futuro a Deus pertence. Amanhã a gente já não sabe. Então eu quero fazer o hoje. Eu quero viver o agora. E as pessoas me perguntam, nossa neném, você é sempre tão positiva, você tá sempre tão feliz. Eu me esforço. E eu tento. Todos os dias. Porque tem dias que a gente está de mau humor. Tem pessoas que me acham extremamente chatas. Outras me acham ignorantes. Porque eu trabalho com a verdade. E às vezes, o mesmo motivo que alguém gosta muito de mim, é pelo mesmo motivo que alguém me deteste, que é a minha distância. Então, viva, seja feliz. Vá atrás dos seus sonhos. Receba seu dinheiro pra conquistar sonhos. Não pra pagar dívidas. Queira colecionar momentos e não coisas. Tudo isso fica. E quando fica, os parentes ainda vão brigar pelo que você deixou. Então junte coisas dentro de você. Boas amizades. Boas energias. Seja positivo. Deixe boas lembranças por onde você passar. É só isso que eu quero da minha vida. Bons momentos, alegria. Levar energia, alegria e sorriso por onde eu passar. Eu quero ser lembrada dessa forma. Apenas.